Música Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não sou capaz Meus altos e baixos nunca vão pedir o meu valor A tua voz me diz e lembra que eu realmente sou Diz que amado sou, sei que ela me sinta assim Diz que forte sou, manda a fraqueza em mim Em que seguro estou, sei frágil me sentir Em que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, creio Eu creio sim, creio Tudo que importa agora é que a tua voz me diz O que eu tenho que ver? O que eu tenho que ver? A minha identidade, o meu valor, só em um ventre Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, manda a fraqueza em mim Em que seguro estou, sei frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, creio Eu creio sim, creio O que diz sobre mim Eu creio sim Tudo que eu tenho que ver Tudo que eu tenho, tu aos teus pés, jamais nem creio A ti dei meus fracassos e vitórias chegarei também Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quanto a fraqueza em mim Em que rigor estou, sem praia me sentir Em que tal espaço, pois eu pertenço a ti Eu quero sim, eu quero sim, o que te soube Eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim O que te soube, eu quero sim O que te soube, eu quero sim